No Comando do Seu Tezande Pedem, Muriel Henrique, diretamente de Parauna, Gugás, para todo o Brasil e o mundo, sente a vibe, filho Hoje não, hoje não, hoje não, hoje não, hoje não passo vontade pro começo No Bailão, nós tá fontes, várias garrafas de Jack, tô de Juliet, acendo um do hatch, tô de Juliet, eu vejo as cash Sarrando no palco, que mano, pocheco Sarrando no papo, que mano, pocheco Sarra, sarradinha, sarradão, ah, ah, ah Sarra na locada do patrão, ai, ai, ai Sarra, sarradinha, sarradão, ah, ah, ah Sarra na locada do patrão, ah, ah, ah Sarra, sarradinha, sarradão, ah, ah, ah Sarra na locada do patrão, ai, 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 ai Sarra na locada do patrão, ah, 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 ah Sarra, sarradinha, sarradão, ah, 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 ah Vila o beat, só mantém, ela tá tocando no paletão Esse é, esse é o viagem Que não tem chumé Que não tem chumé Carnavinha do Capão, ah, ah Vou passar a visão, parlavinha do Corupe Diretamente de Paraúna, Goiás Hoje não, hoje não, hoje não Munriel Henrique Seente a vibe Hoje não Passa Vontade pro começo Do Bailão Nós tá a fontes Várias garrafa de Jack Todo Juliet Acendo um do hatch, tô de Juliette, eu vejo as cash Zarrando no palco, ficando pro cheque Sarradinha, zarradão Sarradinha, zarradão Ah, ah, ah Zorro na gocada do patrão Sarradinha, zarradão Ah, ah, ah Zorro na gocada do patrão Ai, ai, ai Zorro na gocada do patrão Ah, ah, ah Zorro na gocada do patrão Vira o beat, sua mantela Tá tocando no paredão Esse é o viola E não deixa o pé 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 Toca��